A CIDADE NO BRASIL Você está no ar aqui, JR23, está aqui no nosso telão da notícia, você junto, dando aí, é claro, o prazer da sua companhia, da audiência, está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23. E a partir de agora você confere aqueles que são alguns dos principais destaques da edição do programa de hoje. Como, por exemplo, câmeras de monitoramento que estão sendo implantadas na cidade de Miguelópolis. Aliás, monitoramento que vem sendo implantado em várias cidades. Isso é muito importante para ajudar não só no combate ao crime, mas para uma série de situações. Combate a furtos em residências, a furtos também em estabelecimentos comerciais, mas toda a questão da segurança pública. Então a gente fala sobre esse projeto que também começa a ser implantado na cidade de Miguelópolis. Aliás, Franca tem já estar funcionando também, é mais uma ferramenta. Além disso, a gente fala também sobre outros assuntos, como, por exemplo, o Hospital Estadual, que está em pleno avanço de obras aqui na cidade. São 225 novos leitos que serão oferecidos para pacientes de 22 cidades da região. Muito importante, não há dúvida que essa, se não for a maior, é uma das maiores obras recentes para a nossa cidade. Principalmente a cidade que vive um problemão com falta de leitos para a internação. A gente fala também sobre esporte aqui na tela do JR23. O estádio municipal José Lancha Filho, esse aí que você está vendo vazio dessa forma, deve estar totalmente tomado no próximo domingo. Pelo menos essa é a expectativa de arquibancadas tomadas para empurrar a Francana no jogo, que vale o acesso ao Campeonato Paulista da Série A3 e uma vaga na decisão do Campeonato Paulista A4. É a torcida, né? Muitos ingressos sendo comprados, o pessoal vivendo aí toda a expectativa. Vai ser um domingão diferente aqui em Franca, nesse domingo agora. Também a gente fala sobre outros assuntos do mundo da bola. É só você ficar ligado à nossa primeira paradinha. Paibola, rapidinho, já já a gente está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável Está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Muitas cidades já implantaram os equipamentos Entre elas a Cidade Franca Que conta com mais cinquenta câmeras Para o sistema de monitoramento E outras estão, é claro, buscando Essa tecnologia com o intuito De melhorar a segurança Como, por exemplo, a cidade de Miguelópolis A gente tem imagens aí Os postes de câmeras de segurança Já começaram a ser instalados Investimentos que passam de um milhão de reais E mais um importante passo foi dado Às instalações das câmeras de segurança Na cidade Que é uma conhecida também Pelo turismo aqui na região A empresa vencedora da licitação Iniciou a instalação dos postes Em alguns pontos considerados primordiais Na área de segurança Ao todo O investimento Passa do valor de um milhão de reais O prefeito Doutor Naim Miguel Agradeceu o empenho de todos Inclusive da Câmara de Vereadores Para que essa instalação Seja possível E o trabalho vai ser feito Assim como em Franca Também articulado Em conjunto Com a Polícia Militar E a Polícia Civil Para auxiliar no trabalho De combate ao crime Não há dúvida Que isso é É um caminho sem volta Na verdade As cidades que ainda não tem Mais cedo ou mais tarde Vão ter que buscar Aí esses equipamentos Porque são muito importantes Ajudando Dar mais segurança A população Sete horas e sete minutos E um outro problema Agora a gente fala De outro problema Que vem sendo Feito um alerta Por especialistas São as apostas em jogos Muitos agora Conheço inclusive Muitos amigos Você também deve conhecer Pessoas que Começam ali Por uma brincadeira E de repente Acabam ficando Viciadas E essa é uma questão Que está em discussão Paulo é muito bom Nas apostas online De futebol Ele acertou O campeão Da Copa do Mundo A Argentina E da Libertadores Da América O Fluminense Continua apostando E o saldo Tem sido positivo Ele vê com bons olhos A regulamentação Desse mercado Traz segurança Para quem está apostando E traz Segurança Para o próprio mercado Você acaba Sendo o mercado Mais confiável Agora as apostas esportivas Só poderão ser pagas De imediato Ou seja Quando a pessoa Tiver o recurso Na hora Nada de pagamento Com cartão de crédito Boleto Cheque Ou criptomoeda De acordo com O Ministério da Fazenda A medida serve Para desestimular O endividamento Dos brasileiros Com jogos E a maioria Dos que se endividam Sofre com o vício Aos jogos As apostas Por si só Elas têm um efeito De prender o público Nisso Pelo mecanismo Cerebral Delas Elas atingem A região do prazer E de uma forma Que a gente chama Na psicologia De reforço Intermitente O que é isso Uma hora eu tenho ganho Outra hora eu não tenho E não tenho E não tenho Muitas vezes Mas eu fico sempre Na expectativa Do ganho Então esse mecanismo Acaba prendendo As pessoas E fazendo com que Elas tenham A expectativa De que em algum momento Elas vão ganhar E elas vão perdendo A racionalidade Para quem tem dificuldade De lidar com o limite Nos jogos Seguem algumas dicas Eu oriento Que as pessoas Ao fazerem as apostas Que elas entrem No planejamento Então por exemplo Você quer jogar Defina o limite Do seu salário Da sua receita Para jogar Que a pressão Social E a pressão Também das mídias Ou da publicidade É tão grande Que você se perde Nesse processo Então você precisa De um educador Financeiro De um consultor Às vezes até De um psicólogo Para te ajudar Realmente é algo Que merece A atenção Todo o cuidado É jogo Assim como os outros Jogos de aposta As apostas online Também devem Ter todo o cuidado Vamos para o intervalo E já já A gente está de volta Com mais informações Informações importantes Da área da saúde No programa de hoje É só ficar ligado Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes A fazer 200 anos De idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Música Música A CIDADE NO BRASIL Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe! De volta aqui com o JR23 Trazendo sempre informações importantes E agora é hora de falar de saúde Uma das obras, se não é a maior obra É uma das maiores conquistas da cidade Nos últimos anos Afinal de contas, a Cidade Franca Tem vivido problemas gravíssimos Com a falta de leitos para internação Foi na época do Covid e está acontecendo a mesma coisa agora Com o problema dos casos aumentando relacionados a dengue Pessoas que dependem aí da rede pública Precisam de leitos de internação E não tem a internação Porque o único hospital que se tem na cidade Que atende o SUS é a Santa Casa E não tem aí capacidade para atendimento de toda demanda E a construção do Hospital Público Estadual Você está vendo aí algumas das imagens É o maior investimento recente na história da cidade São 150 milhões de reais na construção do prédio Que você está vendo agora mais do que nunca O sonho se tornando realidade 80 milhões em equipamento imobiliário 200 milhões de reais de custeio mensal Anual, na verdade Ocupa aí uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados na Avenida São Vicente E após pronto vai oferecer 225 leitos Além de milhares de vagas de estacionamento Também um fato importante Porque são 22 cidades Contando aí com Franca Que pacientes serão atendidos Não só Franca, mas pacientes de 22 cidades Serão aí atendidos por esse hospital estadual Mais de 800 mil pessoas Aproximadamente aí Sendo assistidas Por esse importante equipamento Na área da saúde A gente espera que realmente seja Uma conquista Que se torne realidade Como está se tornando Governador inclusive esteve recentemente na cidade Confirmou que a obra deve ser inaugurada No ano que vem Isso é muito importante 7 horas e 14 minutos Agora falando na área da saúde Em relação à vacinação É muito importante Franca vem fazendo um trabalho De vacinação nas creches Joga as imagens na tela Nós temos aí a campanha de multivacinação Já passou por 65 creches A iniciativa visa atualizar a carteira de crianças Entre 4 meses e 5 anos 11 meses e 29 dias Já foram 1.212 doses aplicadas Até os últimos dias O objetivo total é 85 creches De acordo com a Secretaria da Saúde Estão sendo aplicadas durante essa campanha As vacinas pentavalente, rotavírus, poliomielite, tétano, febre amarela, tríplice viral Que inclui cachumba, sarampo e rubeula Hepatite B, a hepatite A, pneumocócica, covid e além da vacina contra a gripe E uma outra notícia importante É que a vacinação contra a polio no Brasil também vem aumentando Veja na matéria A imunização de crianças de até um ano contra a poliomielite no Brasil Aumentou em 2023 em comparação a 2022 No ano passado nasceram 2.420.000 crianças no país Sendo que 2.270.000 receberam a primeira dose da vacina Uma diferença de 152.000 crianças sem vacina Já em 2022, essa diferença foi maior De 243.000 crianças que não receberam a primeira dose do imunizante Das 16 vacinas infantis recomendadas no calendário do Programa Nacional de Imunização 13 apresentaram aumento na cobertura em 2023 em todo o Brasil Comparadas ao registro de 2022 Sabemos que desde 2015 vivemos uma queda nessa cobertura No caso da vacina de poliomielite Nós tivemos 84.2 de cobertura da primeira dose de polio no ano passado Um aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2022 A vacina contra a doença está disponível na rede pública de saúde E deve ser administrada em 3 doses em crianças antes de completarem 5 anos A poliomielite foi erradicada no Brasil em 1989 Mas a vacinação é essencial para evitar o retorno da doença Também chamada de polio e de paralisia infantil Essa infecção viral contagiosa pode atacar crianças e adultos Por meio do contato direto com fezes ou com secreções de pessoas infectadas Em casos mais graves pode levar a paralisia e a atrofia muscular Problemas nas articulações, dificuldade de fala e a morte Não tem tratamento específico para a doença, que não tem cura Vacinar eu estou me cuidando e cuidando também de todo um coletivo Olha que assunto importante para se tratar na escola Então de fato a imunização nesses outros setores é porta de entrada de proteção social De uma família que esteja no Bolsa Família e que está sendo atendida no CRAS Como é importante reunir esses esforços Todos ganham, ganha mais a criança e a família E um estudo aponta quais são as perspectivas de vida do brasileiro O que é qualidade de vida para você? Para ter uma qualidade de vida tem que ter uma casa decente Para a gente morar, um emprego decente que hoje em dia o custo de vida aqui é muito grande É dormir bem, comer bem A CNI perguntou para cerca de 2 mil pessoas com mais de 16 anos em todo o país Como elas avaliam a qualidade de vida no Brasil e a delas próprias O resultado indica que 47% da população considera sua qualidade de vida boa ou ótima 44% regular e 9% ruim ou péssima Hoje o poder de compra está meio ruim, tá? Só na área da saúde está melhorando e de resto pode melhorar tudo Prazer, transporte público Moradia, renda e nível de estudo influenciam nos resultados Metade dos brasileiros que vivem no interior consideram a própria qualidade de vida boa ou ótima Percentual maior do que os moradores de capitais com a mesma opinião 71% das pessoas que recebem mais de 5 salários mínimos por mês Também consideram ter qualidade de vida boa ou ótima Contra 40% dos que recebem até um salário mínimo Em relação ao nível de escolaridade, enquanto 26% dos entrevistados analfabetos Consideram a qualidade de vida ruim ou péssima 17% com nível superior fazem a mesma avaliação A percepção da qualidade de vida geral dos brasileiros também não está das melhores 20% dos entrevistados consideram que está ótima ou boa 48% regular e 30% ruim ou péssima Para a população, de uma forma geral, avalia que há um espaço para melhorias das condições de vida da população como um todo Então se vê numa posição relativamente melhor do que do restante da população E tem um contraponto dessa história que nós acabamos de ver O Brasil vai se tornar um dos países com a população mais idosa no futuro E isso gera uma grande discussão em relação às políticas públicas, aos projetos que tem que se fazer Porque os jovens de hoje serão os velhinhos de amanhã, né? É isso mesmo Segundo o estudo publicado na revista científica Lancet Que teve a participação de pesquisadores de várias partes do mundo Inclusive de um pesquisador brasileiro da Fiocruz A população humana está se reduzindo aqui no nosso planeta E essa notícia tem aspectos positivos e negativos Por um lado, o excesso de pessoas na terra causa uma grande devastação na natureza E uma pressão sobre a alimentação e também sobre os recursos de água Mas por outro lado, indica que a população mundial e inclusive o Brasil está envelhecendo a passos largos Por exemplo, nos anos de 1950, era comum as famílias terem até seis filhos Já nos anos de 1980, o número de filhos por família caiu para quatro E agora, mais recentemente, as famílias em 2021 estão na cerca de dois filhos por família Segundo a pesquisa, no ano de 2050, a taxa de fertilidade aqui no Brasil cairá para apenas 1,57 Ou seja, ficará bem abaixo da taxa de reposição de 2,1 Que é considerada a taxa de equilíbrio E esse envelhecimento da população brasileira Acende um alerta para a necessidade de políticas públicas urgentes Para atender a esta grande massa de idosos aqui no Brasil É isso aí, tema importante A gente volta a falar sobre isso nas próximas edições também do JAI 23 Intervalo e na sequência, as informações do Mundo da Bola Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site www.secred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta e agora é hora de falar do Mundo da Bola As arquibancadas do Estádio Municipal José Lancha Filho Você vai ver algumas das imagens São imagens neutras Imagens que mostram o Estádio Municipal O palco da grande decisão deste domingo Para a Associação Atlética Francana Qual que é a expectativa? A expectativa é das melhores Francana joga pelo empate contra a equipe do SCA Mas vai em busca da vitória Nesse ano foram nove jogos da Francana Nesse mesmo estádio E até agora a Francana não sabe o que é perder Teve sete vitórias Dois empates E vai em busca da vitória mais importante do ano Que garante o acesso ao Campeonato Paulista da Série 3 E o que se espera é que essas arquibancadas aí Que estão vazias Estejam todas ocupadas pelo torcedor da Francana Neste domingão Para empurrar a equipe da Francana Ao acesso ao Campeonato Paulista da Série 3 O acesso é a principal meta O objetivo Chegou o acesso Automaticamente Ela vai para a final E aí vai se pensar na disputa Do título do Campeonato Paulista da Série A4 O que iria coroar sem dúvida alguma Ainda mais Essa belíssima temporada Feita pela equipe Comandada pelo técnico Vanto e o Rodrigues Com todo o trabalho da diretoria Então se você ainda não comprou o seu ingresso Compre o seu ingresso antecipado R$ 25,00 arquibancadas R$ 45,00 as numeradas Que para quem estiver comprando antecipado A gente já tem informações Falamos ontem Inclusive Do bom movimento De ingressos aí também já vendidos Mais de dois mil ingressos vendidos E a tendência É que até Sábado Praticamente Esses números ainda Subam Cada vez mais E a gente espera Casa cheia Batendo o recorde De público Para empurrar a Francana Para a grande decisão E garantindo o acesso Do Campeonato Paulista Da Série A3 A Francana joga pelo empate Se ficar empatado Está na final Garante a vaga E também O acesso ao Campeonato Paulista Da Série A3 O outro jogo Que decide também Quem vai para a final Rio Branco E 15 de Jaú Primeira partida Também ficou empatado 1 a 1 E o 15 de Jaú Tem a vantagem Do empate E a gente fala Sobre o SESI Franca Basquete Que nas quartas de final Vai enfrentar A equipe do Paulistano Tem aí também A arte para você Aqui no JR23 Definido Paulistano Um duelo Também um dos clássicos Do NBB 16 Boa sorte A equipe comandada Pelo técnico Elinho Nessa grande decisão Do Campeonato Brasileiro De Basquete As datas ainda Serão divulgadas Falando do Santos O Santos joga amanhã Contra o Havaí No Campeonato Brasileiro Da Série B Mas essa semana Teve a renovação De um importante jogador Que inclusive Aqui da nossa região O Jair Você está vendo aí Ele renova o contrato Com o Santos Zagueiro Jair 19 anos Teve o currículo Prorrogado até 2026 De junho de 2025 Até dezembro De 2026 E ele fala Sobre essa expectativa Feliz né Muito gratificante Estar podendo assinar A renovação de contato Com esse clube gigantesco Estou muito feliz Estou pronto Para ajudar a equipe E se Deus quiser Vamos poder Muitos juros É isso aí Parabéns ao Jair Final de JR23 Não dá tempo De mais nada Amanhã a gente está de volta Às 7 da noite Está na boca do povo Está na palma da mão Valeu Um abraço Obrigado pela companhia Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca É a nossa Franca É a nossa Franca Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Tchau. 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 Tchau.